Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa, prática e é um pão sem ovos, então ele fica fofinho, gostoso e é bem fácil de fazer. Então para fazer esse pão eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, vou colocar toda ela aqui. Agora nesse creme de leite eu vou colocar meia xícara de suco puro de laranja, aqui deu mais ou menos duas laranjas que eu espremi e guarde as raspinhas da laranja para colocar na massa também. E agora vou colocar meia xícara de água, 120 ml. Então vai 120 ml de suco puro de laranja e 120 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar também uma pitadinha de sal, uma colher de sopa bem cheia que pode ser manteiga ou margarina, mais ou menos 40 gramas e vou colocar de açúcar meia xícara de açúcar. Para todos os ingredientes eu estou usando uma xícara tamanho 240 ml. Então agora de açúcar vai meia xícara. Agora vou misturar aqui bem esses ingredientes. Agora vou colocar aqui o fermento de pão, vou usar uma colher de sopa bem cheia ou 10 gramas. Uma dica bem importante, se for um dia frio você coloque a água morna. Agora vou mexer aqui esse fermento e já vou colocar aqui a farinha de trigo. Antes de colocar a farinha eu vou colocar as raspinhas de laranja. Pegue sem tirar a parte branca da laranja para não ficar amargo. Se você quiser substituir pode, pode usar raspinhas de limão, pode usar a essência da sua preferência. Agora sim a gente vai colocar a farinha. Vou colocar aqui já a primeira xícara de farinha e vou misturar. misturar. Já misturei a primeira xícara, agora vou colocar a segunda xícara de farinha. E continuo misturando. E agora vou colocar a terceira xícara, só que essa vou colocar aos pouquinhos porque fica melhor de misturar. misturar. A massa já tá ficando um pouquinho mais pesada. Você pode trocar o fuê pela colher. Esse pão, gente, ele fica levemente doce. Não é aquele pão super doce, tá? Então ele fica um sabor bem agradável. Já coloquei a terceira xícara. Ó, a massa ficou assim. Ela fica um pouco pesadinha e super grudenta, tá? Então, ó, esse é o ponto da massa. E em gramas até aqui foram 420 gramas de farinha de trigo. Aqui, nessa massa, você pode acrescentar frutinhas cristalizadas, uva passa, gotas de chocolate. Fica a seu gosto. Peguei aqui uma forma de pão. Untei só com óleo, mas você pode untar conforme você quiser. Colher. E agora vou passar a massa pra cá. Essa minha forma, ela tem 11 por 22 de comprimento. Então, vamos colocar a massa aqui. E depois a gente ajeita essa massa. Agora, peguei um pouquinho de água aqui, ó. Molho a colher e vou espalhando a massa. E agora, vou levar essa forma pra um lugar bem fechadinho pra esperar esse pão crescer. E já trago. Olha só, gente, o pão já cresceu. Quando você notar que ele cresceu um dedinho acima do que tava, já está bom. Isso vai depender muito da temperatura do dia. Mas se estiver no inverno, você coloque a água na receita morna. Que daí vai acelerar o processo. Então, agora, como já cresceu, eu vou levar pra assar em forno 180 graus. Esse pãozinho, eu acabei de tirar aqui do forno. Agora, eu vou passar aqui, ó, enquanto ele ainda está quente, uma caldinha de água com açúcar. Peguei duas colheres de sopa de açúcar e misturei duas colheres de sopa de água. Aqui no meu forno, pra assar esse pão, levou mais ou menos 40 minutos. Eu deixei a maior parte do tempo a 180 graus. E nos últimos 10 minutos, eu levantei a temperatura pra 250 graus. Pra que ele dourasse assim por cima. Ou você pode usar o dourador nos últimos minutinhos. E agora, chegou a hora de cortar esse pãozinho. Então, vamos tirar uma fatia aqui. Lembrando que essa massa não vai ovo. Olha a fofurinha, gente. O cheirinho de laranja aqui, tá maravilhoso. Olha isso, gente. Que massinha fofinha, úmida e gostosa. Acabei de experimentar aqui. Tá muito saboroso. Se você gosta de pão úmido e gostoso, esse aqui vai fazer o maior sucesso. Outro detalhe, gente. Esse pão que leva creme de leite na massa, ele se mantém úmido por mais dias. Então, fica super gostoso por mais tempo. Tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau. E aí